TORTO, TORCINHO, TORTO, vamos embora! TORTO, TORCINHO, TORTO, TORTO, TORCINHO, TORTO, Vamos embora! Obrigado. Brasil, terra boa e gostosa, pra morir nessa escroza, de olhar indiscreto, o Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor, Brasil pra mim. Brasil, terra boa e gostosa, para morir nessa escroza, de olhar indiscreto. É o salto da palada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Foi coragem que você ia falar Nossa, nossa Mas se você me matar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me matar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vem, vá! Vem, vá! Salto na palada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Foi coragem que eu comecei a falar Nossa, nossa Assim você me matar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego